Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês o início de gameplay de Star Wars Jedi Survival, tá? Jogo esse que eu tava muito ansioso pra conferir, pra compartilhar com vocês também, né? Ainda mais sabendo que a gente jogou e zerou Fallen Order aqui no canal. Foi uma experiência muito legal, né? E também eu quero agradecer a toda a equipe, né, da franquia Star Wars Brasil Que tem possibilitado esse acesso, né, através de uma aqui que eles enviaram pra gente. Agradecer a toda a equipe da EA também. E também lembrar do Star Wars Day, né, que vai rolar uma celebração no dia 4 de maio agora, beleza? Então vamos lá, né, jovens? Vamos iniciar a nossa jornada aqui. E a gente deve lembrar de que o nosso querido Calcasts não é mais um padawan, né? Não é mais aquele jovenzinho um tanto inocente. Agora ele se tornou um Jedi, o Cavaleiro Jedi, assim, um menino mais sanguinário, mais esperto, né? E bem mais brutal no seu combate. Enfim, então vamos lá, né? Cavaleiro Jedi, dica de interação da força, sim, dica de navegação, não precisa não. Pular linha de diálogo não. Iniciar nova jornada, tá? Lembrando o seguinte, a gente tá jogando no PS5 no modo desempenho ativado. E um outro detalhe, o jogo ele tá dublado em português brasileiro, tá? Eu não deixei legendas ativadas como eu sempre faço, que é de costume aqui no canal. Se você quiser, ativa as legendas do YouTube aí pra ficar mais dinâmico, mais imersivo e um tanto mais realista a nossa experiência. Beleza? Vamos lá. A próxima geração do Jedi. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não! Olha só, um sabre de luz. Eu fiquei sozinho por muito tempo. Tinha medo que descobrissem quem eu era, ou que eu era. E não está sozinho. Não mais. Oi, Dedeun. Eu sou o Cal. Tira esse laser do meu almoço! Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Mary, não é? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu sei muito bem como é perder tudo. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas... Sobreviventes? Se adaptam. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Execute a Ordem 66. Mestre! Todo Jedi encara o lado sombrio. Podemos construir algo diferente. Alvo bem melhor. E vai fazer o mesmo com você. Você não pode parar o Império! Eu sou mais forte por causa da dor. Quanto ódio. O fracasso não é o fim, meu amigo. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Eu nunca vou esquecer. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício. Pela autoridade do Conselho, Kau Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Lembre-se, confie apenas na força. Pra onde agora? A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vou descobrir de um jeito ou de outro Às vezes basta apenas pedir Mas ali eu tenho outras ferramentas à disposição Ou talvez eu use isso O sabre do seu mestre Jarotapal Ou um traidor como você E pensar que um dia nossas crianças vão perguntar Mas o que é isto aqui? A relíquia de uma instituição corrupta Destruída por sua própria arrogância Caraca, irmã, não foi Eu sei que o imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços Ele tem coisa Você achou mesmo que podia me capturar? Agora sim Valeu, PD Vai queimar por isso? Eu fico com isso O peritão, meu jovem L2, use o puxão Com pena, submundo de cruz Ataque com o sabre de luz Vai, vamos lá Vem aqui me pegar Vem aqui me pegar Vem aqui me pegar Ah, eu vou cair Fica parado Não tão rápido, senador Acerta aí Acerta aí, PD Agora ele vem até a gente Espera, como assim? Ah, ele está chegando perto Ele está bem perto Segura Tudo bem Ah, legal Vamos lá, né? Essa foi por pouco, amigão Não foi culpa sua Vamos alcançar o iate Onde está o senador? O iate que ele sumiu Você viu? Negativo Reposa E quanto ao prisioneiro? Pode estar com o senador Ele caiu Quero confirmação antes que a comunicação do senador retorte Viu alguma coisa? Nada ainda Devia ter um pelotão inteiro nessas tocas agora Não tem sido um ataque coordenado Sim Tá de brincadeira Pega ele Filhados poruskant É o nome do planeta que a gente está Escanear Não dá pra abrir Você tem alguma coisa aí? Paciência Remissor Ah, aqui Dá Temos que achar esse iate antes do império É segura aqui em cima? Você vai desobedecer uma ordem direta? É só que temos soldados com mochilas propulsoras pra isso Não temos? É um distrito grande Estão passando um pente fino na área Nossas ordens Essa foi boa Rápido Pressione o X enquanto estiver no ar Seja qual for a informação que o senador tenha guardada Eu espero que valha o risco Você nunca perde a esperança, né amigão? Ah, vamos subir Caraca, ele como um Jedi Tá bem mais Favuçado, né? Você consegue ver o alvo? Ainda não Vamos, anda, anda, anda A gente pode descansar ali, amigão Vamos parar Aquela meditação pra gente dar uma Tá, beleza Pra dar uma customizada nas habilidades Essas coisas, né? Gaste pontos de habilidades Ponto de habilidade disponível A gente já tem um Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui Onde pode aplicar Então olha que legal Sobrevivência Sabre de luz E força Acho que como ele é um Jedi Agora é bom a gente focar na força Tá, avança para desbloquear Parece que não tem como a gente usar nada da força Ah, não Ah, aqui, ó Ataque aéreo Mantém a triângulo para realizar um ataque de vestido de longo alcance A gente usou o sabre de luz, tá, pessoal Que a força a gente não pode Não pode usar ainda Pelo que parece Ah, avança mais Pra desbloquear essa habilidade Legal Ah, nas três da força não dá, ó Aqui uma de sobrevivência E tem cinco habilidades do sabre Isso é muito bom Vamos nessa Não, BD-1 salva demais, né, véi Não, eu te imploro Eu lutei na guerra Ha, duvido muito Agora saia Ordens do senador Ah, chega Atira neles Que legal O Kao agora tem uma habilidade de psicometria Certo Onde a gente tá aqui? Tá, a gente tem que descer agora Paciência Descer, subir Onde a gente tem que ir? Ou provavelmente Tem algum outro caminho pra gente seguir, né? Aqui não tem como a gente fazer nada Vamos voltar O que estamos procurando? O suspeito é o homem Foi visto por último na doca Vistém? Você tem o que? Almo avistado Entendido Chega E cotor Acampamento de ocupação Legal Acampamento de ocupação Aqui de Soldado Hora de lutar Bora lá Holomap desbloqueado Holomap mostra a localização atual do Kao E a localização do objetivo principal A área contendo o objetivo principal Ficar realçada em dourado Legal Os portais amarelos levam a áreas inexploradas Os elementos verdes indicam caminhos disponíveis Enquanto os elementos vermelhos estão bloqueados no momento Isso aqui é o padrão, né? A legenda mostra pontos de interesse Hum, legal Lá está o iate Ainda aderido Esse é o espírito, BD A gente vai conseguir Quer comer alguma coisa depois disso? Sim Eu comeria um cachorro duro Ouvi dizer que estão feitos com scrubs Isso é só um quadro Tá E que tal um macarrão? É entendido Eu to um macarrão Isso. hoje em dia pressione para trocar sabe para trocar de postura com o sábado a gente consegue e executivo invasor opa nossa que da hora em velho curtir se não tomou muito bem bd legal hein aqui dá para trocar bora estamos nos aproximando tudo bem aí bd não olha para baixo não olha para baixo o Que peguei, traidor. Por que demorou tanto? Sabe como é, dando um tempo, curtindo a paisagem. Fazia um tempo que eu não vinha a Coruscant. Valeu, Bori. Passos do ofício, Cassius. Tá, o planeta se chama Coruscant, não Coruscant, como eu tinha falado, né? Legal, vamo lá. Quando eu vi a Doca desmoronar, achei que esse golpe fosse acabar bem rápido. Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Indo pra Iat, a gente se vê lá. Ah, e Bravo proibiu comunicação. Sem comunicação. Bravo sabe o que faz. Atalho desbloqueado. Legal, pô. Ah, que legal. Essa porta já desce lá no ponto de controle lá embaixo. Clube e Liz devem tá morrendo de fome. Platuinianos esfomeados. A gente não quer isso. Me lembra de te contar sobre o trabalho encarido. Olha isso que incrível, velho. Ali é o iate. Nenhum canhoneiro. A tripulação deve tá arrumando problemas. Não vamos deixar eles esperando. Legal, e aí? Onde a gente vai? Que? Como vamos fazer você chegar do outro lado? Olha ao redor da mente. Encontra o objeto para o Buri. Interagir, depois pressione R1. Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena tentar. Agora sim. Essa mochila é útil. Depois me lembra de te contar como eu consegui. Corra e pule na direção de paredes estriadas para ativar a corrida. Ah, tá. Quem te ensinou esses movimentos? Meu mestre. Toda vez que eu caí, ele me ajudou a levantar. Me parece ser um bom professor. Patrulha de Stormtroopers. Procurando a gente. Fragmento de priorita. Stormtroopers? Cadê eles? Ah, lá embaixo. O que é isso, velho? Será que tem alguma... Dá para a gente fazer alguma ligação para ir do outro lado? Enfim, vamos subir aqui. Ah, não dá para subir. Então... Espera lá. O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Tá, vamos explorar aqui, viu? O que é que... Não, aqui não dá para fazer nada. Caraca, mano. Agora eu estou... Estou perdido agora no que a gente precisa fazer. Aqui não dá para subir. Aqui não dá para subir. Aqui as paredes ele não garra. Ah, será que... Ah, não. Eu achei que ele ia andar do lado na parede lá e não andou, não. Ah, é aqui, ó. Estava óbvio, né, filhão? Impressionante. Mochila propulsora para quê? Ha! Tem alguma coisa aqui? Tá vendo o cabo? Deixa comigo, Cassius. O que é que ele faz? Deixa comigo. Calma. Tentura de Kouroskan Kourosan Que legal Espera aí, deixa eu ver uma coisa Tá É que é tanta estrutura, né, tanta plataforma aqui E o legal é que o jogo não fica mostrando Assim, ó, de forma muito escancarada Onde você tem que ir Isso acaba deixando as coisas Sei lá, mais desafiadoras, sabe Bem legal Então passamos por eles Bora, filho Não Caraca, o Kast Poderia ter pulado duas vezes, pô Acho que é aqui, né Volta aqui, covado Vai atrás dele Criatiaria pesada Botei a mira nele Botei Tomem cuidado Muito bem Na mesma Podemos chamar o elevador naquele terminal Pra já Soldados vindo Vamos pegar eles de jeito É claro Ao seu sinal Mantenha R1 e depois pressione para pedir que o Gold ataque Agora Ele é habilidoso Beleza, você sabe lutar É, você também Eu não falo binário, mas eu te entendo, BD Trabalho em equipe Olha que legal Tem coisa aqui? Não O iate está logo ali Mas é claro que a ponte está em construção Muitos lugares inacabados, sabe Com a guerra e tudo mais Vamos tentar ali por cima Para de ler minha mente, Jedi Tem que ter outro caminho Inspira Ah, vamos dar uma descansada Para restaurar As coisas Postura Descansar Postura Lâmina dupla Lâmina simples Mudar postura Simples Nossa, que da hora, né Dá para mudar a postura no Na mão que ele usa, né, mano Muito louco A gente está sem habilidade Acho que a gente pode continuar, então Esse lugar é uma cidade fantasma Pro Sam mudou muito nos últimos anos Hoje em dia, só andar na rua Já é procurar engrenca Olha que legal, velho Os reflexos do jogo Tá bem legal também, né O que é isso aqui O que é isso aqui é A porta está tracada do outro lado Beleza, é só para a gente saber Vamos lá Voltando ativa Falando em problema Vamos evitar essa patrulha Concordo Ixi, olha lá O amiguinho Cara, eu gostei dessa postura Postura simples também é legal Um inimigo Opa Não desiste Você não devia ter desafiado a gente Olha o BD, o BD fica passeando por aí, né Vamos lá O que é que ele está passando aí Alguma coisa aqui Não Bora então, né Ah, de brincadeira Caraca, bom trabalho, morreu Bora Tem aqui Ahn Não sei agora, né Não precisa tirar Uh, se pode botar seu vigor de bloqueio Cara demoradamente, é todo lado Caraca, velho Caraca, velho Ano Ponto de acesso não Tá ali Acho que o BD quer que você derrube isso Agora eu recebo obras de um drogente o lugar aqui é passagem mais passagem não assim e naquele outro lugar lá em um imperador transformou o templo jedi no palácio dele é isso que o império faz de melhor pega uma coisa que você ama e transforma ela em algo que você não quer nem ver na sua frente deixa eu ver aquela outra passagem lá tem essa outra passagem aqui ó que a gente estava continuando a subida olha aquele carro ali no estilo fallout sem saída vamos dar meia volta algum tipo de mineral raro eu acho legal é lindo é uma passagem secundária é esse lado aqui ah oh ela ela ó Tchau! Há quanto tempo você trabalha para o Sol Guerreira? Não por muito tempo. Uns bicos aqui e ali. Eu vi que você impressionou ele. Isso não é fácil. Eu sou bom no meu trabalho e não faço as perguntas erradas. É uma combinação que costuma abrir formas. Tá, legal. Mantenha ali dois para... As vantagens da força. Talvez a gente possa usar esse guindaste para atravessar a ponte. Usando as ferramentas do Império contra eles. Olha o atalho desbloqueado. Legal. Inimigos por perto. Eu vou eliminar eles. Isso aí, bora arrebentar. É muito para você? Você vai se arrepender. Eu acho que essa aqui é a que estava trancada do outro lado. A gente conseguiu abrir ela. Achei uma coisa. Mais um fragmento de priorita. Eu estava ansioso por isso, sua lata velha. Você está bem? Ora. Sensores espalhando. Incompetente. Isso vai comer. Esse cara não gostava de você. Não acho que ele era seu fã também. Não vejo como subir. Vamos dar uma volta. O que você achou, amigão? O que é isso aí? Cabo de subida. Os trabalhadores usam na construção agora. Dá para consertar? O cabo está meio desgastado. Mas não está ruim. Deve ser coisa rápida. Fiquei sabendo que você lutou contra o Império em Kashyyyk. É. Invadiu um andador e libertou um campo de prisioneiros imperial sozinho. Isso aí foi o BD. Eram só vocês dois? E alguns amigos. E você, cara novo? Está nessa pelos créditos? Créditos nunca são demais. Mas... Eu tenho uma filha. Cata. Não a vejo tanto quanto eu gostaria, mas... Pelo menos consigo sustentar ela. Deve ser difícil. Ficar longe dela. A mãe dela... Não. Ela se foi. O Império tirou ela da gente. Sinto muito. Levaram muitas pessoas. E continuam levando. Você já usou um desses? Eu dou um jeito. Eu era sucateiro em Braca. Já passou por muita coisa pra alguém tão jovem. Só tô tentando sobreviver. Todo mundo tá. É, no Fallen Order, o jogo começa com ele trabalhando na fábrica lá de sucata, né? Aquela metrópole de sucata enorme lá. O caldo de subida é muito interessante, hein? Ótimo. Sinto que você vai precisar. Caraca, o... O caldo virou malabarista, velho. Podemos usar o terminal pra gerar o letreiro. Não foi tão difícil. De volta pra ponte. Espero que a tripulação esteja bem. Se a Gab se entediar, ela vai hackear os imperiais por diversão. Ela é boa, sim? Muito boa. Treinada pelo sindicato. Mas acabou irritando os patrões dela. O Bravo costumava pilotar pra república. Ex-militar. Isso explica muita coisa. Como começou a trabalhar com a Liz e o... Cantina em Norset. Um caçador de recompensas conseguiu me pegar. Os gêmeos jogaram ele no poço de uma mina. Amigos, desde então. Legal. Eu acho... Que a gente veio... Não, veio no lugar certo. Esse aqui, ó. A rampa tá pra lá. O esperto tá fazendo a minha parte. Você levou a gente até o senador. Parece que ele quer dobrar a minha parte. Não é isso, BD? Tá bem cyberpunk essa cidade aqui, né? Nenhum trabalho sai como planejado, né? Que graça teria? Lixão industrial. Como o Novato tá se saindo? Fala demais. Mas sabe lutar bem. Tá valendo. Gabs hackeou o iate. O senador não pode pedir ajuda. Mas ele tá muito bem trancado lá dentro. Tentou bater na porta? Algum sinal do carro? Pode isso! Pode isso! Apostei com os gêmeos que o senador tinha empalhado e pendurado você lá. Eu quero uma parte disso. Que legal, velho. Dei que ter subindo juntos. Se morrer, eu fico com amantes, tá? Foi mal, Gabs. Ela não é minha. Hum... Então, qual é o plano? O iate é um ramsidio da saída. O senador tem informações militares no terminal pessoal aqui. Elas podem nos dar uma chance contra o Império. É que a cabine tem portas de segurança. Nem mesmo os gêmeos vão conseguir abrir. Como vamos entrar? Vocês vão derrubar o iate, mochilinha. Então eu me ocupo de rafiar. Com meu adorável assistente. Vou buscar nossa carona. Eu volto bem depressa. Então vamos lá. Então vamos lá. Reúna-se com sua equipe no iate. Embarque no iate do senador. Eu faço o quê? Você tem uma mochila propulsora. Usa. Entendido. Tá legal. Valeu, gêmeos. Fiquem atentos, gêmeos. Bravos disse que estão sob probatório. Chupatando eu. É, é, é. Quem sabe na próxima vocês vejam e têm tatuagem do sindicato antes de brigar. Será que o senador te afirmou lá dentro? Será que já era? E aí, Cal. Eu tentei mover aquelas vigas, mas... É, Gabs me avisou sobre isso. Beleza. Opa. Opa. Tá, vou deixar aqui disso. Cal, tá parecendo um Spider-Man, velho. A primeira viga foi, Gabs. Pode falar para os gêmeos baixarem o iate? Pra já. Desculpe-me. É a vez de vocês. Acontece. Acontece. Espera. Tem um exaustor que vai fazer churrasquinho de você. Vou hackear isso. Hackear. É uma queda, entanto. Cuidado. Sempre tomo cuidado. Carida, eu te salvei. Você me deve uma nave. Não se esquece que eu aliviei para você. Bom trabalho, campeão. Sobe aí. Vamos baixar você. Deixa comigo, Gabs. Gêmeos, o iate é todo de vocês. E mesmo? Tripulação a posto, Cal. Pronta para passear e se rasgirar. Você vem? A tripulação está esperando, lerdão. E agora é hora do meu adorável assistente e eu hackearmos. Oh, senador. Eu sabia que a gente tinha assuntos a resolver. Passa a senha do terminal. Eles vão me matar. Quem sabe eu mudo a opinião dele. Você vai me dar acesso ao seu terminal. Não posso. Pode confiar na gente. Todo mundo é amigo aqui. Destrava. Somos amigos aqui. Posso confiar em você. Vou destravar o terminal. Caraca, o Cal tá forte, hein? Se ele mexer, atira. Com todo prazer. Tá legal, BD? Vamos ver o que temos. Estão em todo lugar. Não é a entrada que estávamos esperando. Anos lutando. Mas nota que fizemos diminuir o ímpeto deles. O que você esperava? Você perdeu. A república morreu. Ela foi morta por políticos como você. Acha que eu queria ver o Tapau se juntando ao império? Todas as concessões que tive que fazer deram um futuro para o meu povo. Eu estive em o Tapau, senador. Eles cospem quando ouvem o seu nome. Pelo menos estão vivos. Por que lutar quando não se pode vencer? A rendição tem gosto amargo no começo. Mas só avisa depois, Cal. Me solte. E faremos um acordo. Vai dar um tiro no meio da sua testa, velho. Acordo com o senador. Não, senador. Um dia, quando suas crianças virem isso, vão saber que os Jedi lutaram por eles. Lamentavelmente ingênuo. Ei, os gêmeos estão com aquela cara faminta. Melhor encerrar para não ter outro incidente que nem Carida, né? E quanto a ele? Ele vem com a gente. Tá, a comida vai ser para a viagem. Aham, alguma coisa aqui dentro? Os níveis mais baixos da capital galáctica, agora o Coruscant. Oh, sentir o quê? O que apareceu ali? Sentir? Sentir eco. Agora, com qual ferramenta de negociação vou começar? Você não me chamou de língua fiada. Aqui é sem rodeios. Vai ter que servir. Tá, e aqui é eco também? Não. Da Rossihan, o senador de Itapau. Tá, vambora daqui. Caraca, tem lugares que o desempenho... Cara, dá uma queda brutal, velho. Sorte a sua, senador. Tem um encontro marcado com o Sol Guerreira. Ele vai me matar. Ah, não sei não, viu? Depende do quanto você cooperar. É uma habilidade que os senadores apreciam, né? Qual vai ser a próxima do Sol? Antes, temos que levar essa informação até o topo. Botiza! Botiza! Curta! Tudo bem se eu olhar o terminal do Sejan? Quero ver se o senador tem algo que nós possamos... A gente se fala. Mudei de ideia. A gente devia sempre atacar o Império. É. É bom poder fazer a diferença. Não. Eles são ricos. Muito ricos. Perto deles, os Hunts parecem honestos. Aposto que o senador tem mais crédito que ele agora. Por que demorou tanto? Enquanto você estava perdendo tempo, eu estava... Você foi flagrado, abrigando um traidor. Essa dublagem não deu muito certo. Não. Castes! Abriu fogo! Fugam! Se protejam! Tem que ferre, que se doa! Cuidado! Tá brincando. Ela morreu, velho. Vemos quem é, Kau! Kau! Volta aqui! Aonde você vai? Volta aqui, Kau! É sério isso? Ah, a gente vai chegar na nave lá. A gente lamenta depois. Tá na hora de ir. Nossa, a Liz e os... Os cabos já eram, já morreram. Tão caçando a gente, amigão. Temos que nos manter um passo à frente. Vou meditar aqui para descansar. Processador de carne de cidade baixa. Legal. A gente está com um ponto de habilidade disponível. Que pode... Sobrevivência. Vamos ver a sobrevivência agora. A vida máxima do Kau é aumentada. Isso é bom. Vamos continuar. Vixe... Acesso não autorizado. Ativar protocolos de segurança. Você não vai escapar. Vai se arrepender. Inútil. Recipiente de estimulante. Vai ser útil. Simulante máximo legal. Hum... Vamos lá. Continuamos por aqui. Eita... Deixa eu lanche aqui, beleza? O caminho está bloqueado. Vamos. A gente volta depois. Vixe, olha ali. Ai. Vou entregar sua cabeça para o nome. É o cara do império. Fique em luta. Você vai pagar. Tem outro aqui. Glória. Hoje não. O que é isso ali na porta, batendo? Rápido, amigão. Eita... 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 A essência da força obtida Força máxima obtida Legal Tá, vamos ver na outra porta de cá Não, não dá não Ah, é aqui na beirada Vamos achar ele Um vão bem Estreito Mantenha R1 e bolinha Para confundir o inimigo Duvido que a série esperava que eu usasse assim Essa é da hora Quero muito achar o Jedi Vai ser do primeiro alvo Você já lutou contra o Jedi? Não Você acha que dá conta? Eu sei como me cuidar Você já viu ele? Não E você? Tá escuro Se virão, nos avisem Já tá bem O que tá fazendo esse barulho? Anda, finaliza Aconteceu Não, não viu? A gente está nas mãos A gente está nos abatindo Que ele é real? Vamos pegar ele Mantenha a posição Caramba, o cara tá forte aqui Vem, velho Está bem O que tá fazendo? Eu vou quebrar a sua plaga Ei, BD Estimulante, aqui Ele tá segurando Você ainda não tem chance É, eu não sei se dava pra passar Sem ser despercebido não Eu cansei de ser um certo Bom, seguinte A gente chegou no ponto de Checagem aqui Ou Foco Ponto de meditação Eu acho que aqui é uma boa hora De a gente encerrar esse início de gameplay O jogo tá muito, muito da hora Uma coisa que às vezes Eu senti Um tanto desagradável Foi o desempenho Em certos momentos de jogatina Mas nada que atrapalhasse A nossa experiência Mas tá muito da hora A narrativa do jogo Parece continuar, né Exatamente de onde a gente tinha parado No Fallen Order E parece que a gente conheceu Novos Personagens Que podem ali Fortalecer A galera que a gente já conheceu No Fallen Order Enfim, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece do like É um fortalecedor não, viu Agradecer mais uma vez A toda a equipe aí Da Star Wars Brasil Da EA Muito obrigado Pelo envio daqui do jogo Pra poder compartilhar com vocês Gostei muito do que eu vi Né E é isso Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou Falou Tchau 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 Tchau